Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do Jardim São Paulo, zona oeste de Sorocaba e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim Paraná, zona norte de Sorocaba. Então, senta aí, pega uma pipoca, pega uma água, um cafezinho e acompanha o vídeo porque ele vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. A gente vai atravessar aqui da zona oeste até a zona norte. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Eke em H9R. Então, se você gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixando o seu joinha que fortalece o vídeo e faz com que o canal continue crescendo. É graças a você estar assistindo, curtindo, comentando e compartilhando que o canal tem cada vez mais seguidores e cada vez mais visualizações, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí que assistem, deixam o joinha, ativam o sininho e compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Mas bora lá! Vamos continuar aqui. Avenida Doutor Armando Panuzio, sentido Bairro Centro. Bom, outono é mais gostoso, é mais ameno, mas o ar seco, hein? É duro de falar sem a garganta ressecar. Eu sei que deve ter gente aí que deve estar pensando, isso mesmo, a garganta seca, fica quieto, rapaz, para de falar, dirige, fala muito. Aqui está meio enrolado, está tudo em obras aqui, está sendo implantado um corredor BRT aqui, só que o BRT que está sendo implantado aqui na Armando Panuzio General Carneiro é diferente dos corredores Itavujú e Ipanema. Lá os corredores são beirando o canteiro central. Aqui não foi feito dessa maneira, vai estar sendo implantado para o lado direito, beirando a calçada nos comércios. Eu acho que é o mais correto. O canteiro central, nossa, não é bom, viu? E daí a gente fica com um corredor exclusivo para ônibus, o canteiro central. Aí fica o corredor do meio e lá o corredor da direita, que também era para circulação exclusiva de carros também, vai ir para Uber, para táxi. E é um carro que quer entrar, que quer sair e é mais complicado. O ônibus não passa na mesma quantidade que passa carro. Tem muito mais carro circulando do que os ônibus de linha. Se eu tiver errado, me corrijam. Coloquem aí a sua opinião. Mas eu acho que... Lá do lado direito é melhor do que no corredor da esquerda. Para os ônibus, né? Com exclusividade para os ônibus. Lá do lado direito é melhor do que no corredor da esquerda. Aqui nós já saímos da Avenida Doutor Armando Panunzio e já estamos na Avenida General Carneiro. Desde o último semáforo ali atrás, nós já estamos na Avenida General Carneiro. Estou dando essa informação assim, para quem não é de Sorocaba, né? Para quem é de fora, não conhece. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora aqui a gente já vai sair da Jão Carneiro Está no sentido aqui agora Vila Marão O que é isso? 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 Aqui nós estamos na Vila Barão O que é isso? 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 O que é isso?